Jair Bolsonaro já está de volta ao Brasil após viagem de quatro dias a Israel e inicia hoje cruzada pela reforma da Previdência. O presidente começa nesta manhã uma série de reuniões políticas para melhorar a articulação e vai se encontrar até semana que vem com o presidente de nove partidos. E vice-presidente Hamilton Mourão admite que a montagem dessa base de apoio no Congresso deve envolver a oferta de cargos no governo. No entanto, o Planalto deve reforçar que não aceitará que um partido comande sozinho uma estatal ou ministério. Professor Marco Antônio Vila, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bem, é aquilo que nós vamos falar, para quem nos acompanha não há nenhuma novidade. Falta articulação política, falta gente experiente nessa articulação política, falta o desejo de fazer política e não de estigmatizá-la, né? Falta competência por parte do Palácio do Planalto, né? Falta aquilo que é básico, que é entender que democracia é conviver com os contrários e não estigmatizá-los e querer destruí-los via Twitter, via lives, via fakes. Não adianta. A política real é essa. É o diálogo, é o convencimento, é assim que se governa em qualquer Estado democrático de direito. Não é assim como governou Pinochet, né? Estou dando um exemplo ao chefe de Estado, ao chefe do governo brasileiro. Não é assim como governou Pinochet, que não tinha Congresso, por exemplo. Não é assim como governou Videla, né? Que não tinha Congresso. Em país democrático, democrático, é assim. Agora cabe ao governo aprender as lições e tentar corrigi-las o mais rapidamente possível.